O MÉDICO QUE NÃO COBRAVA Havia um médico muito, muito simples que atendia as pessoas de todas as classes e de todas as culturas. Naquela cidade do interior, aquele médico recebia sempre os seus pacientes com muito amor e muita dedicação. Quando o paciente tinha condições, ele cobrava consulta. Mas quando não tinha como pagar, pois no interior é um lugar de pessoas muito carentes e também muito pobres, o médico então pegava aquele paciente e sempre escrevia na ficha de sua consulta, em vermelho, bem grande, a seguinte frase, muito pobre, não tem condições para pagar, dívida perdoada. E assim foi por muitos e muitos anos. O tempo passou e aquele médico então, certo dia, morreu. A sua esposa, uma viúva gananciosa, um dia ajeitando seu consultório e revendo as coisas do marido, achou então umas fichas e junto a elas um monte de anotações que diziam destacadas em vermelho aquela frase muito pobre, muito pobre, não tem como pagar, dívida perdoada. Então, aquela viúva encheu-se de raiva e resolveu entrar como ação no fórum daquela pequena cidade. Logo, arrumou um advogado, providenciou todo o processo e houve um grande rebuliço por todos os moradores carentes que foram atendidos pelaquele bom médico. No dia da audiência, a viúva então disse ao juiz que gostaria de receber aquelas fichas nos valores, pois era viúva e precisava muito do dinheiro. O juiz, um homem muito, muito justo, olhou então as fichas, olhou para a viúva e então perguntou mas esta letra é do seu marido? Aquela mulher cheia de esperança então respondeu sim, senhor juiz, é dele mesmo. Pois então eu não posso lhe conceder esta causa, minha senhora, pois o seu marido em vida deixou bem claro quando disse escrito bem grande em vermelho muito pobre não tem condições de pagar. E assim todos os moradores daquela pequena cidade saíram felizes daquele tribunal por saber que não teriam que pagar nada para aquela mulher. Os moradores daquela cidade somos nós. A viúva cobrando o que não lhe deve é o diabo. o advogado é a lei do mundo os pecados e o juiz o juiz é Deus. Já o médico que não cobrava é Jesus. Ele sabia que não tínhamos como pagar esta dívida e então escreveu bem grande em vermelho com a tinta de seu sangue a frase muito pobre não tem condições de pagar dívida perdoada. nós fomos perdoados pelo aquele sangue e mesmo que o diabo queira nos acusar e cobrar alguma coisa o nosso juiz que é Deus sempre irá usar a mesma frase do nosso médico Jesus muito pobre não tem condições de pagar dívida perdoada. matkeeping est de Become a de en